Entre muitas críticas da população dos países caribenhos, há manifestações também nas ruas e muitas gafes por parte do Departamento de Relações Públicas de Kate e William. A viagem que os dois estão fazendo, atualmente alguns países da Commonwealth, tem sido desastrosa, até uma homenagem a Betinha e ao Príncipe Philip, foi extremamente mal vista e gerou um bafafá na internet. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de tretas novas assim que elas são postadas. Siga também a nossa fanpage lá no Facebook e o nosso Instagram, arroba de tretas show, custa nada e é de graça. Eu já comentei aqui no canal duas coisas que são bastante importantes para você entender esse vídeo. Existem muitos países que querem deixar a Commonwealth, que é um bloco de países que em sua maioria fizeram parte lá do antigo Império Britânico e existe também um certo desespero do governo britânico de manter todo mundo junto. Alguns até em independência, como aconteceu no ano passado, mas a gente já chega lá. É importante afirmar também que todos esses países atualmente são independentes, mas ainda tem, alguns deles ainda tem a Rainha Elizabeth como chefe de Estado. A Índia é um exemplo de país que desde que se tornou independente lá em 1949, vive tretando nas reuniões da Commonwealth por falta de representatividade. Tem uma grande parte da população também que é totalmente contra essa permanência, que já um dia já foi parte do Império Britânico também. Errados não estão, mas vamos tentar entender essa história. Kate e William atualmente estão numa visita a alguns países caribenhos que fazem parte da Commonwealth, como a gente já mencionou aqui em alguns vídeos. Países em sua maioria de população negra e desde a chegada dos dois em Belize, que foi o primeiro país, já rendeu muita treta. Uma parte da população fez muitas marchas de protestos ali pelo fim da participação na Commonwealth também, que tem como chefe de Estado o monarca do Reino Unido. Uma pessoa que não tem nada a ver com a população atual, que provavelmente nem sabe o que se passa, o que acontece por lá e que traz também de volta aquela sensação de colonialismo. Mas foram tantos protestos que o primeiro compromisso que eles tinham que fazer, oficial lá em Belize, precisou ser cancelado. Há fotos também que começou a grande treta nos últimos dias e foi acusada como a grande gafe. Foi uma foto de Kate e William em Kingston, que é a capital da Jamaica. E nessa foto aí, acho que é a foto de expulsão. Vocês vão ver a foto aí. Na foto, Kate e William estão cumprimentando uma multidão de crianças, em sua maioria crianças negras, mais uma vez, através de uma grade. A foto está correndo meio mundo. Foi um grande desastre de relações públicas, de proporções inimagináveis também. Sem contar que o próprio primeiro-ministro jamaicano falou abertamente, na frente, inclusive, de William e Kate, que ele preferia que a rainha não fosse mais chefe de Estado da Jamaica, já deu o que tinha que dar, né, minha senhora. Mas essa não foi a primeira gafe também, não. Sabe-se lá quem achou que seria uma ótima ideia recriar o desfile militar que Betinha e o príncipe Philip participaram em 1960. Aí colocaram o William com a mesma roupa do avô e a Kate, todas de branco, como o Betinha, né, também estava lá nos anos 60. Isso virou uma outra bomba na internet, porque os jornais locais começaram a levantar que a imagem dos dois desfilando pela população, né, em cima da caminhonete lá, era um lembrete desastroso do tempo colonial. Eu já comentei também aqui, e recomendo que vocês assistam, né, a segunda vez já, ao episódio da série Explicando, da Netflix, que se chama Explicando Monarquia, só digitar lá na busca, que em muitos desses países existe um movimento grande de libertação da Commonwealth, né, por mais que seja um grupo de países que em sua maioria, né, e em teoria também se ajudam entre si, existe esse fio de lembrança aí de um império que tanto explorou não só dos recursos, como também das pessoas que viveram, principalmente nesses lugares. Essa visita de Kate e William só não está sendo mais desastrosa por conta dos discursos do William, né, que tem batido na tecla de que o papel da Commonwealth jamais vai ser o de ficar lembrando, né, de um período muito triste, né, que foi o período da escra... que ele inclusive relembra com bastante tristeza. É óbvio que a maior parte da população recebeu muito bem os dois, né, por onde eles passavam tinha lá aquela multidão de sempre que fica lá correndo atrás, e na maioria das vezes tudo corria bem, também não tinha muitas confusões. O grande problema dessa turnê, como bem levantou o site do Terra, é a demora que eles levam para poder visitar esses países, principalmente os 15, que é onde a Betinha é chefe de Estado, né, a gente está numa era moderna, principalmente na aviação, então, assim, não faz muito sentido levar dois anos para poder mandar o responsável lá, pelo chefe de Estado, para poder fazer uma visita a um desses países. A reportagem do Terra também relembrou uma coisa que é fundamental, o mundo está mudando muito rápido, então, em dois anos, muita coisa acontece, e um dos acontecimentos muito importantes, né, dos últimos anos foi o Black Lives Matter, que começou lá nos Estados Unidos. Se já existia esse sentimento aí colonialista entre algumas populações, ela acabou ganhando ainda mais força nos últimos tempos. Um exemplo disso até foi o Barbados, né, a ilha de Barbados, que se tornou uma república no ano passado. Barbados, inclusive, foi um dos países que mais sofreu com a escravidão no Império Britânico. Estima-se que 12 milhões de pessoas foram levadas da África até lá, para poderem serem escravos nas plantações de fumo e de açúcar, comandados, obviamente, pelo próprio Império Britânico. E, assim, apesar de o Príncipe Charles ter ido lá em novembro do ano passado para poder fazer um pronunciamento, né, durante a troca de regime do país, muita gente se sentiu bastante insultada, porque parecia, assim, um grande arregão, né, por parte do governo local. Porque existe um movimento lá, né, em Barbados, que até hoje espera as desculpas e uma reparação também por ponto, por parte da monarquia, né, que até então nunca chegou, né, nunca veio. Essa movimentação também, pelo início da República, inclusive, ganhou bastante força depois do Black Lives Matter, como eu já comentei, na época, a atual presidente de Barbados, né, que ainda é hoje, que é a Sandra Mason, ela disse o seguinte, abre aspas, os barbadianos queriam um de seus compatriotas como chefe de Estado. É a última afirmação de confiança em nós mesmos, em quem somos e em tudo que somos capazes de alcançar, fecha aspas. É importante lembrar também que nem todos os 53 países, como eu já comentei algumas vezes aqui no vídeo, né, da Commonwealth, tem Betinha como chefe de Estado. Ela segue como chefe de Estado, se não me engano, em 15, né, desses países. Entre eles estão Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Jamaica, Bahamas também, né, entre outros. A gente tem um outro vídeo aqui, antigo até, né, explicando melhor o que é a Commonwealth e o que que ela representa atualmente. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, vai lá dar uma assistida. Quem deu a dica dessa pauta de hoje também foi a Cris, que me deu essa canequinha aqui, né, sensacional, que mantém o café quente. Pense, menino, eu não sei se já tá vendendo, né, mas no dia que estiver vendendo, eu aviso aqui pra vocês, que aí a Cris vai me passar o link lá e vocês compram. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí